Boa tarde a todos, obrigado por ter contarecido aqui no Webinar sobre relevância com o que busca. Primeiro de tudo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é André Capita, hoje eu trabalho como gerente de projetos aqui na Innext, que é uma consultoria especializada em e-commerce, trabalhando diretamente em projetos da FLA System, que é uma solução de busca interna para aprimorar a relevância da busca de sites e e-commerce em geral. Sobre a experiência, o Funtux da FLA System, que eu acho que muitos de vocês não conhecem, é uma empresa fundada em 2001, ela nasceu em Nova Zelândia, hoje já tem 12 anos no mercado, é uma solução SAF, ou seja, é hospedada e controlada pelo FLA System, ou seja, a implementação acaba sendo super simples e você não tem o trabalho técnico para desenvolver a parte da busca. Hoje tem mais diferentes sites de e-commerce em geral pelo mundo, de diversos segmentos, de vendas de flores, elétrons domésticos, de imóveis, em números, pensam em um tipo de e-commerce que com certeza a FLA tem um cliente no mundo. Hoje a gente conta com os programas Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália. Agora eu quero falar um pouco da importância de busca hoje no e-commerce em geral. Os clientes que utilizam a busca convertem melhor do que não utilizam. Por quê? Hoje temos dois tipos de usuários, como se não precisar uma compra no site de e-commerce geral. Hoje temos um usuário que titula a busca, que normalmente converte três vezes mais do que o usuário que faz a navegação. Hoje, essa porcentagem está mudando. Eu queria fazer uma pesquisa com vocês que estão me ouvindo. Quem de vocês hoje, quando você vai testar uma compra no site, tem futura busca, clica sim. E quem tem a tua busca pela navegação ou por banners, testar uma compra, clica em não. Eu contato para vocês que, alguns anos atrás, eu era um usuário de navegação. Então, eu não confiava muito em buscas gerais. Ou seja, toda busca que eu estou vendo em algum site, retomado por produtos sem relevância ou produtos que eu não estou procurando. Hoje em dia, a busca está evoluindo cada vez mais. Ou seja, hoje a busca está retomando resultados relevantes. Ou seja, você consegue achar o produto que você está buscando pela busca. 43% dos usuários que entram no seu site, de qualquer forma, eles utilizam a busca. Ou seja, 43% dos usuários querem achar uma busca boa com relevância. 30% de toda atividade no seu site é busca. Ou seja, tudo que está acontecendo no seu site, 30% do movimento seria a busca. A busca é um comportamento fundamental na experiência dos usuários, na época, e está cada vez mais importante. Ou seja, como eu expliquei, a busca está evoluindo cada vez mais, as pessoas estão criando cada vez mais, e utilizando cada vez mais, e achando os produtos que estão sendo procurados pela busca. A busca é um componente fundamental na experiência do usuário, na época, e cada ano está cada vez mais importante. Hoje em dia, o usuário está cada vez mais utilizando a busca. E a busca está evoluindo cada vez mais, e está criando confiança no usuário. Hoje o usuário está propício a usar mais a busca que a navegação. Pois, quando ele está procurando um produto específico, ele quer utilizar a busca. Ele não quer navegar pelo seu site inteiro para achar esse produto. Falando um pouco de busca no site. Relevância crucial. O que é relevância na busca? Ou seja, hoje se eu for um site de eletronica, se eu for fazer uma busca, eu estou procurando uma TV LCD. Eu não estou procurando um acessório para TV LCD, ou não estou procurando uma TV LED. Ou seja, se você não está me retornando um resultado relevante, para mim a busca não está funcionando, eu vou tentar procurar o produto de uma outra forma e você vai acabar perdendo uma venda. Uma busca eficaz irá ajudar os visitantes a optarem pela compra. O que seria isso daí? Como eu estava explicando, quando efetuamos uma busca e você acha o produto que você está procurando, você está mais propício a efetuar essa compra. Em vez de ficar navegando o site inteiro em busca do seu produto, pois a busca não está achando o produto que você está procurando. 73% de estudos falam de 73 visitantes saem do site em minutos se a busca é pobre. Ou seja, se eu estou procurando uma busca e eles não estão me retornando um produto relevante, eu não confio mais na busca e vou esperar o site ou vou tentar procurar o produto de uma outra forma. Observando o comportamento de busca ajuda a entender o estudante. Ou seja, com relatórios, hoje você consegue dar busca, você consegue saber inúmeras informações, como qual foi o produto mais popular, mais clicado, qual foi o produto com maior taxa de conversão, qual foi o termo de busca mais procurado, qual foi o termo de busca menos procurado, com essas informações você consegue ter um componente maior sobre a sua busca. Eu vou mudar a slide aqui e vou tentar ver se... Um pouquinho mais aqui. Se eu chegar um pouquinho mais aqui, melhor. Tipo, normal agora? Eu vou continuar aqui. Qualquer coisa, até o joinha se estiver tudo ok, ou se estiver não ainda... Acredito que a internet pode ser um problema também, porque aqui eu estou em uma empresa com 20 pessoas, mas está funcionando normal. Eu vou continuar aqui, tá? Desculpa. Relevância. Ou seja, eu nem estou falando de relevância. Isso aqui é um site de produtos eletrônicos, eu estou em uma busca de notebook. Você pode ver a resposta, quando eu fiz a busca de notebook, o primeiro produto que apareceu, apareceu um retroprojetor. Ou seja, eu estou procurando um notebook e me apresentou um retroprojetor. Já a busca está própria. Nós não estamos retornando os produtos com relevância. Você pode ver também que eu tenho acessórios para computadores, memórias, no terceiro spot. E não era o item que estava procurando, estava procurando um notebook. Ou seja, se a sua busca não está retornando os produtos relevantes para o seu cliente, o aprendizado. Hoje, algumas soluções fazem aprendizado pelo comportamento do usuário. O que seria esse aprendizado? Hoje, você pode ver um exemplo aqui, foi criado uma busca geladeira aqui no site da Fastshop. Hoje, não foram só esses três produtos, mas aparecendo vários produtos. Esses são os três primeiros. Hoje, o sistema de aprendizado de algumas soluções, ele aprende através do clique do usuário. Ou seja, através dos itens mais clicados, ele aparece o mais relevante. Então, nesse caso, você pode ver que temos esses três freezers, três geladeiras. E aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ler, aqui na parte de baixo, Original Position, Original Position, Original Position. Primeiro está 3, 41 e 8. Antes do aprendizado, essa posição, essa geladeira do spot número 2 estava na posição 41. Ou seja, deveria estar na sua página número 4. É um produto bem relevante, mais clicado. Todo mundo está procurando e estava na sua quarta página. Ou seja, você está fazendo uma busca geladeira, eu acabo nem chegando na quarta página e acabo nem vendo esse produto mais relevante. Com isso, você acaba perdendo algumas vendas. Do lado, semelhante, posição 8. Ou seja, antes do aprendizado, eu estava na posição 8, que seria a segunda página. Talvez o usuário não chegaria na segunda página. Ele desistiria logo na primeira página e não conseguiria chegar no seu refrigerador. Antes de eu cortar aqui para o próximo slide, está tudo bem. Agora deu para ouvir tranquilo, tem alguma dúvida que eu posso dar a vocês. Eu vou mostrar outras, as outras funcionalidades que hoje estão sendo muito utilizadas em várias buscas de grandes e-commerce, que seriam o redirecionamento de páginas. Aqui no evento do site do Ponto Frio, a gente está em uma pesquisa de lojas na home page. Ou seja, eu não estou procurando o produto lojas. Eu quero saber onde tem a loja do Ponto Frio, por N motivos, eu preciso ir na loja do Ponto Frio. Ou seja, quando você digita loja na página do Ponto Frio, ele já pode ir direcionar para a página de nossas lojas, onde você encontra a loja da Ponto Frio, e você pode estudar qualquer tipo de pesquisa que você estava procurando. E você consegue criar esse tipo de campanha para qualquer tipo de trabalho. Ou seja, se você quiser criar uma campanha de Natal, promoção Natal, você pode criar uma página que redireciona para uma Lampage específica com seus produtos de Natal. Páginas não encontradas. Quando você retorna a busca de um produto que você não tem, ou um produto que você tem, mas não tem estoque, vai retornar uma página sem resultado de busca, é interessante que você não retorne somente a página sem a busca. Você pode ver que no acental, eles querem uma campanha, como retornar a página sem busca, você pode ver as palavras mais procuradas, ou seja, talvez não tenha um produto que eu queria, mas eu consigo ver as palavras mais procuradas, eu posso me interessar em um desses itens, e clicar e ir diretamente para a página de produtos e continuar no seu site. Não desistir do site, fechar, ver que não teve meu produto e ir embora deles. Você consegue dar continuidade na sua navegação pelo site. Aqui só tem um exemplo da central, eu vou utilizar as palavras mais buscadas. Aqui eu tenho outro exemplo, tem outro exemplo que é da Arema, isso aqui é a página de produtos não encontrados, você pode ver que eles colocam os produtos mais populares, ou seja, eu fiz uma busca de uma Arema de um vestido específico e não tinha o meu vestido, responda que eu sou de mulher, mas não sou, mas enfim, ele retorna os produtos mais populares, e talvez, no mesmo caso do acentuário, eu continue minha navegação no site dele, sem perder minha venda e sem ir embora, porque eu não achei meu produto, eu vou embora do site, que eu acredito que não tenha. Uma grande funcionalidade que muitos sites já estão utilizando seria os sinônimos. Temos vários tipos de sinônimos, o sinônimo básico, de dicionários, que muitos de vocês devem conhecer já, seria o dicionário fonético, ou seja, hoje temos uma busca de Nike, a pessoa escreve Nike dessa forma que, se você estiver vendo aqui, pode ver que está de forma totalmente errada. Tem um dicionário básico que tem maioria dos sites que falaria para você, você quis dizer Nike, nesse caso, a gente utilizou os sinônimos para retirecionar a página automaticamente, ou seja, a gente classificou como Nike, da forma incorreta, escrito N-A-I-Q-E, a gente quis dizer que isso seria Nike, ou seja, toda vez que um usuário, que não sabe, um usuário que normalmente estiver escrevendo de forma incorreta, ele vai escrever Nike, já vai aparecer os produtos da Nike, ele nem vai perceber escrever errado, vai continuar a navegação, vai continuar procurando seus produtos. É um cadastro, é uma ferramenta que você consegue fazer, ou seja, você consegue cadastrar que toda a busca que foi efetuada como Nike, se você quis dizer Nike. Eu posso colocar um exemplo depois para você, mais completo. Ou, para você, redirecionar a página automática é manual, porque se você colocar automaticamente, talvez Nike, eu não quis dizer Nike. Nesse exemplo, Nike quis dizer Nike, que eu ouvi o relatório de erros, eu percebi que Nike é Nike, mas poderia ser duas palavras, eu estaria redirecionando para a página errada, por isso que, para redirecionar automaticamente, você tem que cadastrar, mas se você não cadastrar, você pode redirecionar pela busca normalmente, pelo dicionário. Campanha de banners específicos. Tem algumas socialidades, família Ferramenta, que você pode criar campanhas específicas pelo seu termo de busca, ou seja, nesse exemplo aqui, você tomou uma busca de Nike, você pode ver, esse banner que está aparecendo, é especificamente para esse termo de busca Nike, ou seja, toda vez que você for no site da Centauri, que for uma busca de Nike, vai aparecer um banner específico. E você consegue fazer essa campanha para qualquer termo de busca do seu site, ou seja, vamos ver se você está no site de eletrônicos, você quer criar uma campanha, que toda vez que alguém buscar TV, LCD, apareça um banner promocional falando TV, LCD, 20%, TV, LCD, Samsung, 20%. Você pode criar inúmeras campanhas para os seus inúmeros termos de busca do seu site. Autocomplete é uma função que muitos sites já estão utilizando, que é através, quando você começa a escrever seu termo de busca, ele já vai te dando a sugestão de pesquisa, que seria as palavras mais relevantes pelo texto, desculpa, pelo termo de busca que você está escrevendo, ou os produtos mais relevantes. Nesse caso aqui, eu já tinha escrevido a TV LCD inteira, apareceu a sugestão de pesquisa mais relevantes para a TV LCD, que eu estava procurando, no autocomplete. Autocomplete é diferente da busca, que seria um geral de todos os produtos. E aqui apareceriam os produtos mais relevantes dos TV LCDs. Eu dei uma cortada aqui, mas tinha mais dois produtos, seria quatro produtos. A função do banner, você pode fazer em números, você pode criar campanhas específicas para o marketing, ou seja, você pode combinar com o seu fornecedor que toda vez que você for para uma busca de um produto tal, como o celular, você combina com a Samsung, toda vez que você buscar celular, vai aparecer uma campanha Samsung e promoção celular. Você pode criar campanhas específicas, e nessas campanhas específicas, você pode criar landing pages específicas, ou seja, eu criei um banner na Nike, eu quero ver os produtos do banner da Nike. Eu poderia clicar nele, e vai me direcionar para uma página específica que tem todos os produtos da Nike que estão na propaganda do banner. E com isso, a diferencial disso aqui, você consegue fazer em todos os termos de busca. Imagina todos os termos de busca do seu site, você percebeu que, vamos pôr aqui no exemplo da Centauro, ele descobriu que Adidas, apenas Adidas, é um termo de busca que está a alta procura. Você pode fazer um banner específico de uma promoção de Adidas, para atrair mais clientes a efetuar a conta. Um ponto diferencial em muitos sites é o tamanho da caixa de busca e aonde ela se encontra. Ou seja, você não pode criar confusão para o usuário. Você tem que colocar uma caixa de busca de tamanho grande e que seja bem visível, de preferência, no reto da sua página, antes de qualquer coisa, como navegação, o usuário tem que bater o olho e falar, não, ali é a busca, ali é que eu vou buscar. Em muitos sites, eu vou dar mais exemplos daqui para frente, pode criar uma confusão, ou seja, tem gente que coloca NewsLider atrás da caixa de busca, você não pode criar confusão para o usuário, senão ele acaba se perdendo e como ele se perde, ele vai embora do site. Você pode ver aqui no exemplo do Extra, eles fizeram uma caixa bem grande, um botão de busca bem visível, para quando o usuário entra na página, não ter erro de fazer a busca. Caso Bahia fizeram a mesma coisa, uma busca bem grande, para quando chegar, o botão de pesquisa é bem visível, para não ter problema. O Magazine Luiza, você pode ver que está bem em clima, quando você entra, você não tem como se enganar pela busca. E você pode ver que alguns sites também colocam um texto, uma caixa de busca, para ajudar a identificar, ou seja, o Extra não colocou, tudo bem, a Caso Bahia colocou o que deseja buscar, ou seja, o usuário já, quando bater nessa frase, ele já sabe que é ali que ele tem que buscar. Em Magazine Luiza, a mesma coisa, você pode ver que as frases, algumas frases são diferentes, você pode procurar por código, nome, marca, dando relevância a sua busca. Exatamente essa parte que eu estava falando, você tem que ter uma cuidado, desculpa que isso aqui está em inglês, mas, uma cuidado para não confundir o visitante, ou seja, você pode ver que no primeiro exemplo, tem uma search box, e logo embaixo da search box, eu tenho uma promoção de Facebook, follow-up, um monte de coisa, e mais uma caixa de e-mail, ou seja, você está criando dúvida para o usuário, e isso acaba sendo confuso para o seu site. Na segunda caixa aqui, você pode ver o evento, a caixa aqui não é uma busca, seria um sign-up para o seu newsletter, ou seja, você pode ver que tem o termo search, e sign-up, você cria o confuso para o usuário, o usuário vai estar colocando termos de busca, só cadastrando o seu e-mail, e não vai estar dando certo. Eu quero falar um pouco para vocês, sobre grid list, seria um modo de configuração, que hoje a gente, grid list, ou seja, são a forma de visualização dos produtos no site de você, o padrão hoje que faz todos os sites, seria o grid, que seria a forma tabela de apresentação dos produtos, normalmente a forma tabela, vocês podem ver que só tem o nome do produto, os valores, e algumas informações básicas, com a opção de list, você pode fazer uma apresentação mais completa do seu produto, ah, esse seria um exemplo do site da Aremo, Aremo não, estou pouco investido, pode ver que esses são os mesmos produtos, só que em vez de estar só aparecendo o nome do produto, e preços e informações adicionais, está aparecendo um descritivo, ou seja, que ajuda a pessoa que quer saber mais do produto, navegar através de list, agora eu quero apresentar, aqui tem umas outras formas também de apresentação, você pode fazer a combinação de ambos, grid list, para tentar dar um diferencial no seu site, vou mostrar um site que é a Borden, é um grande e-commerce da Inglaterra, que vende moda feminina, vocês podem ver aqui a visualização, tem vários, seria a galeria, vou tentar, aqui seria o normal, não é o nosso, seria o grid, ou list, desculpa, mas com esse slide, eu dei um problema minha, que esse é o slide, quando eu clicava, aparecia mais imagens, então, vou ficar devendo, mas basicamente, essa primeira opção deles, que eles tem aqui, vou explicar para vocês, seria uma galeria de imagens, ou seja, teriam mais produtos aparecendo na página, somente a foto dos produtos, e que se você tivesse alguma curiosidade, para saber dos preços, você passaria o mouse over, ou seja, passaria o mouse em cima da foto, apareceria o preço, e você continuaria vendo a foto, com visual bem clean, escolhendo o que você tem a vontade, seria o produto mais recomendado para você, esse segundo aqui, seria o nosso clássico, seria o grid, esse seria o grid com o gallery, seria uma mistura, desse primeiro, que eu falei, com o segundo, que é somente o grid, desculpa, não vai ter como mostrar, esse segundo, para outro ponto muito importante, é a ordenação dos produtos, a ordenação dos produtos, hoje podemos ver aqui, nesse exemplo, da FTD, é uma site de e-commerce, de flores online, dos Estados Unidos, um dos mais famosos que existem, eles já estão inovando, e estão colocando, para se ordenar, by likes, do Facebook, hoje no Brasil, vocês devem saber já, a gente não está utilizando tanto, mas, quando você fica com likes, você tem certeza, que a pessoa gostou do produto, ou seja, ela está linkando no seu Facebook, ela realmente gostou, ela não está somente dando like, para ajudar o seu site, está mostrando para as outras pessoas, que gostou do produto, que você está procurando, ou seja, para mim, que estou procurando flores, eu vou ter as coisas, as pessoas mais gostar, para ter uma ideia, do que eu tenho que comprar, esse é um tipo de ordenação, bem interessante, que eu acredito, que vai virar cada vez, mais popular, e acredito, no Brasil, também, utilizaremos bastante, aqui no ponto que eu, está bem pequenininho, aqui na minha máquina, não sei se vocês conseguem, melhor, mas podemos ver, que temos o básico, da ordenação, que seria a popularidade, que seriam os produtos, mais relevantes, ou seja, essa ferramenta, que a gente está utilizando, seria a da SLI System mesmo, que precisaria ter, no Data Feed, as informações, sobre produtos, que nem o Lite, então, voltando aqui, ponto frio, a gente temos, como tem a popularidade, seria o básico, que seria a relevância, o produto mais aplicado, do seu site, que está sendo mais procurado, tem um básico, A, Z, Z, A, menor preço, maior preço, e tem um diferencial, também, que seria os mais vendidos, ou seja, produtos mais vendidos, são diferentes, os mais relevantes, eu quero saber, qual produto foi mais vendido, que é esse que eu quero comprar, se eu poderia ordenar, você tem a opção de ordenar, com esses filtros, aqui nesse exemplo, de um site americano, também, que eu achei bem interessante, vocês podem ver, que eles tem todos, todos os índices que eu falei, menos no Facebook, mas eles tem alguns interessantes, como que é o rating, ou seja, para o review do produto, você pode, dar um short buy, ou seja, você vai ver, se o produto realmente, as pessoas compraram, gostaram do seu produto, e o review, ela dá nada, tem uma função bem interessante, também, que eu não vou poder mostrar aqui, mas, depois, se vocês quiserem, entrar no site da Fast Shop, e fazer também, essa busca, é a pessoa uma japa, o que seria a pessoa uma japa? Eu, eu estou em uma busca de celular, minha primeira busca na homepage, ele vai me relacionar, para a página de busca, ou seja, todos os ítens que estão navegados, para a página de busca, que me retornou o celular, ela não vai ter relógio de página, ou seja, se eu entrar aqui no filtro, e falar, eu quero um telefone Nokia, ele já vai dar relógio automático, somente do miolo, ele não vai dar relógio da página inteira, e com isso, você ganha, inúmero tempo, e se consegue, se consegue customizar, para o cliente, ou seja, ele vai continuar na página, não vai dar relógio, e vai ter menos chance, de dar problema, e isso funciona também, tudo para o current brand, ou seja, quando mudar de página, também é a mesma coisa, hoje, a pessoa uma japa, é uma função que permite, que você tenha o refresh automático, dos seus produtos, o que seria isso, o refresh automático, você não tem a necessidade, de dar o refresh da sua página, inteira, quando você clicar em um filtro, ou quando você mudar, a página do produto, ele pode automaticamente, somente o miolo, dar o refresh, só os produtos são alterados, ou seja, você não tem o refresh da sua página, seria a parte do cliente, junto com a slidefif, a parte da JAP, que vocês teriam que, adaptar a solução, para funcionar, digamos, os usuários, e a função que é bem interessante da JAP, que ou seja, imagina que, nessa busca foi lá, me retornou, cinco páginas, e, eu não tenho paciente, que o refresh de cinco páginas, ou seja, você consegue dar o refresh, muito rápido, somente dos produtos, e continuar na página, e não sair da página, ou seja, o usuário vai continuar procurando, esses produtos, de uma forma mais eficaz, e mais rápida, agora, muito importante, vocês podem ver, que, todas as páginas, que eu mostrei para vocês, a maioria, tem esse controle, de número de páginas, de número de resultados, mas, vocês podem ver, que hoje, em geral, não é dessa forma, em número de sites, quando você faz uma busca, e me aparece, tem mil produtos, página 1, 2, 3, 3 pontinhos, eu não sei, eu não sei nem, aonde que vai acabar a página, eu não tenho controle, dos meus produtos, eu não sei o que está acontecendo, é muito importante, que você mostre, o número de páginas, que a sua busca foi encontrada, ou seja, e o total, de número de resultados, você não pode deixar, o seu cliente, sem saber, o que está acontecendo na busca, e é muito interessante também, não sei se vocês estão visualizando, essa página aqui, itens por página, itens por páginas, itens por páginas, dependendo da busca, quando você retorna duas páginas, é bem interessante, o usuário trocar, esse número, para um número maior, para ele poder visualizar, na mesma página, todos os itens, que ele está procurando, é um item, muito fácil, de ser customizado, que é muito interessante, para o cliente, falar um pouco de filtros, hoje seria os filtros laterais, filtros laterais, que são bem importantes, e quando você tem um filtro lateral, que é bagunçado, e também estando, 30 linhas de filtros, acaba sendo confuso, para o usuário, e o usuário, acaba nem utilizando, o seu filtro lateral, nesse evento, aqui da central, você pode ver, a organização do filtro, ele se aponta para o grupo, o gênero, e para baixo, ainda, os itens mais, não são tão populares, como material, material do produto, que material, que tem no produto, enfim, sempre começa com os filtros, mais interessantes, que eu exatamente, vou navegar neles, a central, você pode ver, que eles escolheram, um multibox, ou seja, eu posso escolher, múltiplas escolhas, de filtros, pelo mesmo produto, o Kivestreet, ele pintou uma árvore, de navegação, tem que ser uma, uma árvore de navegação, está bem bacana, você pode ver aqui, eu fiz uma busca geral, para o Roupals, e retornou, 317 Roupals, eu vou clicar no Roupals, não vai sair da pós, não vai dar refresh, não vai acontecer nada, só vai cair, e abrir mais filtros, que eu possa filtrar, esse mesmo produto, você pode ver, e o mesmo exemplo, vai abrir mais, aqui abriu saias, você pode ver, vai abrir, até chegar no Meet, você vai encontrar o seu produto, vai ter, desculpa, você vai encontrar o seu produto, esse aqui é o exemplo, que eu falei, de filtros, de afinamento de filtros, que é muito bagunçado, dependendo dos sites, você pode ver, que esse exemplo aqui, da direita, seria um filtro aleatório, sem organização, você pode ver, que eu coloquei no meio, mas tinha mais 20 nomes, ou seja, se você coloca esse filtro, no seu site, que dá praticamente, fim de páginas, ninguém vai mexer no filtro, o cara vai ver isso daí, e vai falar, nossa, não é isso que eu estou procurando, nem sei como não vou mexer nisso daí, você pode ver, o que a gente pode fazer, para ajudar, nesse processo do cliente, uma solução, nesse caso, a gente diminuiu, somente para três opções, demonstradas, e não está aparecendo, seis opções, para o Alphabet, seis opções aleatórias, está aparecendo, seis opções, que tem mais produtos, e com certeza, não com certeza, mas grande chance, de estar dentro, desse produto, que eu estava procurando, caso, eu necessite de algo, muito mais específico, eu poderia, clicar no Beja Mais, e abrir todos, esses produtos, essa foi a minha apresentação, sobre busca, eu queria saber, se tem um espaço reservado, agora, de perguntas, para poder ajudar, que ficou em aberto, para poder, tentar ajudar vocês, a entender um pouco mais, vou explicar um pouquinho, então, como funcionaria o processo, de implementação, de uma solução, inteligente, que nem, existem outras no mercado, também, hoje, tudo dependendo, do Data Feed, ou seja, se você, se a gente conseguir, um Data Feed completo, com todas as informações, necessárias, é isso que a gente precisa, para montar a busca, qualquer plataforma, seria viável, ou seja, se você consegue, gerar um Data Feed, que tem sua categorização, seus atributos, seu característico, dos produtos, eu consigo, fazer a implementação, da solução, ou seja, ele pega, o que que ele faria, essa ali, agora, só para te dar um exemplo, de implementação, ela pegaria, esse Data Feed, ela pediria, um genuímetro, da sua página, que seria nada mais, que o hardware, e o folder, e com esses dois itens, eles já conseguiriam, começar, iniciar o projeto, para montar o site, de vocês, com isso, como eu falei, o Data Feed, é a parte mais importante, de todas, que as páginas, que tem mais acesso, é difícil, a gente está falando, seria um termo de busca, ou seja, ele está buscando um produto, e vai tornar produtos, a gente não conseguiria, ordenar, para páginas, de mais acesso, a gente consegue, ordenar, que seria a popularidade, de produtos, de mais acesso, o processo de busca, fica no servidor, fica no servidor, essa ali, mais especificamente, que eu estava explicando hoje, exatamente, essa era a intenção, dessa apresentação, algumas novas formas, de aprimorar, a sua busca, e o que está acontecendo, no mercado hoje, da busca em geral, mundial e brasileira, você pode ver as novidades, que estão sendo utilizadas, então, você consegue ver, qual que é o item, que está sendo mais acessado, só internamente, pela ferramenta administrativa, uma explicação, hoje, você poderia fazer, o produto mais relevante, esse aqui, seria o exemplo, que você falou, seria o item mais clicado, seria esse primeiro, essa geladeira, da esquerda, branca, o segundo mais clicado, seria, essa geladeira, primeira, terceira, terceira, ou seja, hoje, se é uma geladeira, Brastank nova, eu sei que vai vender, para a BDL, você poderia, na ferramenta, toda vez, que se for, uma busca geladeira, essa geladeira nova, da Brastank, vai ser no primeiro spot, ou seja, o primeiro spot, seria essa geladeira, a segunda, a terceira e a quarta, seria pelo aprendizado, sobre a integração, da plataforma, eu teria que, ver direitinho, o data feed, da sua plataforma, mas acredito, que não teria problemas, se a sua plataforma, não consegue gerar um data feed, com os dados necessários, que nem eu falei, não teremos problema nenhum, com a implementação da solução, então o processamento, seria exatamente, ficar na parte da FLE, nos servidores, só retorna os dados, para vocês, se vocês quiserem, dar uma olhada, como funciona, realmente a página, pode fazer um acesso, a um desses sites, que eu falei, da FastShop, da Nova.com, e efetuar uma busca, como se deu, o subdomínio, normalmente, que vai estar busca, search.domínio do site, essa é a parte, que estaria hospedada, nos servidores da FLE, fazendo todo o processamento, da busca, na verdade, o que a causa do cliente, eu entendi essa pergunta, sobre filtros, é se você coloca, um monte de filtros, coloca um monte de campanhas, que não tem relevância, e não tem nexo, ou seja, então, por exemplo, procurei um sapato vermelho, pode aparecer, de marca Samsung, LG, vai aparecer lá, em saias, no sapato vermelho, se eu estou vendo, esses tipos de categorias, que não existem no meu produto, não é relevante, para o meu produto, isso, para o meu usuário, mas se eu coloquei, a bota vermelha, apareceu as marcas, da bota vermelha, que eu procurei, não vai aparecer, que nem eu te falei, 20 marcas, vai aparecer só 5 marcas, vai aparecer, vai aparecer o material, da minha bota, vai aparecer o tamanho, da minha bota, esses filtros, são filtros interessantes, para o meu produto, eu estou buscando, eu acho interessante, mas, como você disse, adicionar muitos filtros, pode ser realmente, confuso pelo cliente, então, isso não seria uma plataforma, isso não seria uma solução, de busca, que eu estava falando, no começo da FL FIF, essa solução, ela faz exatamente, isso que você falou, ela gera relatórios, produtos mais acessados, você gera qualquer tipo, de relatório, você pode imaginar, se der uma busca, essa solução não consegue gerar, então, a FL FIF não é uma plataforma, de e-commerce, é uma formação, de busca interna, para o seu site, ou seja, sua plataforma, não vai continuar a mesma, a única coisa, que a FL FIF vai fazer, é reformular a busca, do seu site, ou seja, vai terminar a busca, do seu site, com relevância, como aprendizado, na busca, e todos os itens, que eu já falei aqui, você consegue fazer, com esse LAS FIF, sua plataforma, não vai continuar a mesma, você vai ter a sua página, da mesma forma, a única diferença, que para você, tecnicamente, vai ocorrer, vai ser, toda vez que for, uma busca na sua, home page, para re-direcionar, para o subdomino da FLI, ou seja, você vai estar, sonhando na sua página, indo para a página da FLI, estaria hospedado por eles, e ficaria navegando nela, até você clicar no produto, e retornaria com a sua plataforma, então, se for lá, a solução de busca, já tem alguns clientes, B2B, aqui no Brasil, eu não tenho clientes B2B, mas lá fora, tem vários clientes, que utilizam a solução, de busca, que da mesma forma, que é bom para o consumidor, é bom para o B2B, ou seja, se você não está achando, o produto que você está procurando, ou você não tem, ou você perdeu a sua venda, depende muito, do número do seu faturamento, e do número de produtos, que você tem no seu site, quanto mais produtos, que você tem no seu site, melhor vai ser, o sistema de aprendizagem, o sistema de busca da FLI, ou seja, imagina que um site, por exemplo, 4 mil FKUs, imagina o tanto de produtos, que talvez não estão, se você tem no seu site, se você tem no seu estoque, mas não está aparecendo em nenhum lugar, porque, ou a busca não está tendo relevância, ou ninguém está achando, porque que nem eu dei naquele exemplo, se o produto mais relevante, está na quinta página, imagina que, sinceramente, não sei quanto vocês, mas, para mim, chegar em uma quinta página, de algum produto, eu tenho que gostar muito do produto, 10 carros de produtos, seria, fenomenal para vocês, a FLI System, que eu posso falar, hoje, a FLI é parceira da Magento, ou seja, aqui no Brasil, eu não tenho cliente de Magento, mas lá fora, temos inúmeros clientes com Magento, já funcionando, e como eu disse, o mais importante, seria o Data Feed, Magento, eu sei que dá para fazer o Data Feed, da forma que a gente precisamos, e não é tão difícil, uma coisa que eu também, não acabei falando, nessa apresentação, que acabou, sendo cortada no começo, hoje, o resultado dessa busca, ou seja, de você, otimizar a sua busca, pelo aprendizado, relevância, e todos esses ícens, que eu falei hoje, na apresentação, hoje, eu tenho casos, vou falar que um caso padrão, é de, aumento da taxa de conversão, entre 20 a 25%, e tem casos, fora da China do Brasil, que eu já vi, a chegar a um aumento, de 50% da taxa de conversão, ou seja, imagina um tanto de problema, que pode ter uma busca, que não tem relevância, ou seja, você tem o produto, você tem o preço correto, mas o cliente não consegue achar, que você está procurando, mais alguma pergunta, que poderia ajudar, como eu expliquei na integração, a gente precisaria do data feed, com os dados corretos, depois o dynamic template, eu vou até dar um exemplo, para vocês aqui, vou passar no link, que seria um dynamic template, esse seria um exemplo, de dynamic template, para esses dois itens, a gente já conseguiria, começar a montar a busca, agora da parte do cliente, a parte de vocês, o que precisaria, o que precisava ser feito, vocês precisam criar, um subdomínio para o seu site, ou seja, pode ser busca, pode ser qualquer nome, seu site.com.br, você vai redirecionar, esse subdomínio, para o CNAME, da SLA System, e na sua rampa, você vai ter que adicionar, só um código, no seu search box, ou seja, essa é a sua parte do cliente, por isso que eu digo, uma solução sávica, é bem fácil, a implementação, lá do cliente, a maior parte do trabalho, fica na parte da SLA, para o desenvolvimento da solução, o serviço funciona, como parte de page view, ou seja, toda vez que a sua parte, esse subdomínio, que eu falei para vocês, que é criado, é contado como um page view, ou seja, temos inúmeras fáceis de page view, que varia de acordo, do tamanho do cliente, ou de acordo, número de acesso de usuários, no site do cliente, caso alguém de vocês, tenha interesse, para depois, a gente marcar um call, para conversar mais, eu tenho alguma voz, para ouvir, que aqui eu fico falando sozinho, fique à vontade, de mandar e-mail, no e-mail, acho que está na apresentação, na última página, eu ficaria feliz, de fazer uma apresentação, mais técnica para vocês, e apresentar a solução, se não tiver nenhuma dúvida aqui, eu vou encerrar aqui por hoje, e qualquer dúvida, que vocês tiverem, fique à vontade, de mandar e-mail, pode me ligar aqui, que eu estou para ajudar vocês, abraço, e até mais.